Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui muito feliz, muito animada, muito contente Porque nós vamos gravar um vídeo de react E a nova música da Meghan Trainor É o terceiro single do novo CD dela Sim, é Let's Be Right E a gente está muito ansiosa para conferir esse hino A gente ainda não sabe se a música é animada, se a música é triste Mas a gente já quer ver o clube e essa música Quer dizer, vamos lá? O brinco da Tainan cai todos os dias, todas as horas, em todos os momentos Pode ser o brinco que for Sempre vai cair Olha a amigadinha Viva! Gente, adorei! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tem uma coreografia bem legalzinha E a pele dela também com maravilhosa? Não! A roupa, gente Peraí que dá pausa Eu achei babado as roupas As roupas do cabelo rosa, pastel, que eu amo, de paixão A pele dela está tipo... não sei Quero ter sua pele Tá bem esportiva, né? Sua roupa chega legal Tá tendência, hein, gente? É bem especial A roupa é esportiva, então a roupa é das roupas esportivas Então vamos lá! Como炎ina Ai!! A gente ganha que a grande G marche e a grande Adoro essas games. Blues vs songs Gente, ela tá bem poderosa Olha, ficou bom, girou uma palha espessada Agora entendi Que palha espessada Vamos lá, vamos lá. Gente, achei poderosíssima, amei a música, a gente tá adicionando na minha playlist e eu acho que ela quebrou muito a ideia. Eu vi ela assim, eu só lembro que o primeiro single dela, eu vi ela muito como princesinha, como grandinha e agora eu vejo ela mais como assim, diva, mulherão. Ela chega numa fase, acho que muitas divas pop passam por essa fase, principalmente a mais nova, começa com uma coisa mais tipo, princesinha e tal, aí na lata, pum. Ela tá bem nessa fase. Nossa, ela tá tipo mulherão mesmo, assim, com os looks, com as amigas. Eu adorei, e parece que ele não precisou de muita coisa pra fazer o clipe. É, assim, olhando agora, né, parece que foi super simples, mas... Porque tipo, o cenário foi numa quadra e aí tipo, teve um jogo de luz bem legal, e também ela tá com tipo uma sessão de jogos, tipo, sabe, é bem tendência esse clipe dela, neon, cheio de luz e tal. É, eu gostei bastante, se eu fosse fazer um clipe seria bem parecido. Parece sim, com certeza, querida. Megan, quero ser só minha, que eu fiquei assim, quero gostar desse clipe. Só mais gente pra fazer umas participações, a gente nem cobra nada, entendeu? É, assim, com cheio, é só o lanche. Sempre. A Naís entrou com a parceria, gente, já vou informando aqui que a Naís entrou com a parceria por comida. A Lu Marcas. Pergunta por comida, é isso mesmo. Gente, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se você não gostou, também deixa o like, que é construtivo. E se inscreve aqui no canal, segue todas as nossas redes sociais. Deixa eu deixar aqui embaixo na descrição. Ó, mas antes de terminar o vídeo, a gente quer saber qual clipe vocês querem, ou música que vocês querem que a gente faça um react aqui no canal. É, que a gente vai fazer. Então é isso. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.